Eu considero a marcha um grande momento mesmo de reorganização do movimento de mulheres negras. E ele faz parte dessa luta histórica das mulheres negras, desde que a primeira negra foi arrastada para esse continente. Então a marcha das mulheres negras está dentro da luta das mulheres aqui no Brasil. Em alguns estados, essa organização não deu fruto, por exemplo, a uma entidade ou a um coletivo específico. Mas essas mulheres se aproximaram muito nesse processo de construção da marcha. E aí essas relações nunca mais serão as mesmas. Elas estão mais próximas, mesmo que não formando uma entidade ou um coletivo. Muitas nem se autodeclarando enquanto marcha das mulheres negras. Mas é evidente quando a gente circula o quanto a marcha mudou as relações, né? As relações construídas dentro do movimento de mulheres. O que eu tenho, assim, conhecimento é que além de São Paulo, que o Rio de Janeiro continua fazendo coisa ainda no âmbito da marcha, né? Brasília continua fazendo coisa. Pará também continua organizando as mulheres. Bahia. Então, assim, às vezes não o nome, né? Como aqui em São Paulo, que nós damos o nome de Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Tem lugares que, em Brasília, se não me engano, é Frente Nacional de Mulheres Negras. Então os estados foram adaptando para essas realidades. Mas o que todos costumam dizer é isso, né? Foi uma organização muito potente. Obrigado. 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 Obrigado.